E aí galera, beleza? Alguém já te falou que perfeição não existe? É o nerd no boteco! Acabou? Acabou já? Bom, pra mim, perfeição, ela existe à medida de que ela é algo subjetivo. Ou seja, você cria a sua perfeição, eu crio a minha perfeição e cada um cria a sua perfeição. Muitas coisas podem parecer perfeitas pra você e pra outra pessoa não. Ou seja, essa coisa é perfeita pra você. Baseado nisso, sei lá porque que eu pensei em falar nisso, Bom, eu decidi falar sobre isso simplesmente porque, né, os problemas com mulheres e tudo mais. Porque, qual é a realidade? A realidade é uma só. Eu fico, eu, né, eu exijo, eu sou uma pessoa que procura o perfeito. Aí todo mundo fala, pô, mas você fica selecionando demais. Eu falo, não, cara, o meu perfeito, ele é um, né, ele é embasado nisso aí, ele existe, não sei aonde, mas deve existir, pô. Porque, vamos lá, o ser humano é imperfeito. Então a perfeição que o ser humano tem para consigo é imperfeita. Logo, mesmo que perfeições não existam, as perfeições diante dos humanos que são imperfeitas existem, pois são imperfeitas. Hã? É, 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 nem eu entendi essa porra, mas enfim. Entendeu? Então, é, 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 não é condenável alguém chegar e falar assim, não, tem que ser alguém perfeito, é, eu preciso do não sei o que perfeito. Bom, tem gente que, perfeição, por exemplo, tem cara que, meu, acha a mina perfeita, a mina que é baixinha, que é, que é magrinha, que, né, que não tem punga, não tem peito, não tem porra nenhuma, mas pra ele é perfeita. Tem gente que já acha que perfeita, né, a mina é mais cheinha, mais, né, flá, redondinha, pá, cada um com o seu gosto. Porque, na verdade, perfeição é questão de gosto. É, não só em termos físicos, e de mulher e tudo mais, mas, meu, tem gente que gosta de gente de personalidade, né, ainda que numa amizade e tal, personalidade, uma pessoa perfeita, porque, né, né, não sei. Então, o cara vem assim e fala, ah, esse negócio de, o perfeito não existe, peraí, vamos discutir sobre isso. Ou o cara chega e fala, ah, existe perfeito, é, tem que ver aí, mas tem que ver numa, porque, na verdade, nós somos imperfeitos. O fato de você errar, já te torna imperfeito. Porque a perfeição, em termos absolutos, em termos absolutos, ela é algo sem defeitos. Mas aí o defeito também é subjetivo. Bom, enfim, foda-se, eu não sei porque eu fiz isso. É melhor eu ter esperado mais. Mas eu acho que vocês entenderam, né? Então, se vocês estão à procura da batida perfeita ou à procura da mulher ou do cara perfeito, prosseguem na sua caminhada. A não ser que você queira os caras, né, Cruz, Angelina Jolie, menos, né, filho? Sua perfeição tem que condizer com o que você tem de perfeito. Né? Tô inventando isso tudo agora, tá? Vocês acreditam se quiser. Beijo pra vocês e até quando eu puder gravar de novo, porque eu arranjei esse tempinho aqui e pá, de o quê, blá, blá, blá. Beleza? Farou. Se inscreve aqui, né, deixa o seu comentário. Não esquece nenhum dos dois de clicar aqui, ó. Vai estar em um dos cantos, vai estar lá o joinha. Aí você põe, porque aí esse vídeo vai pra um monte de gente e sei lá, eu quero que vá pra um monte de gente. Tá? O vídeo é meu. Se você quiser me ajudar, você me ajuda. Se não quiser, você me ajuda. Ninguém é perfeito. Ah, ah, ah. Pronto. Que bosta.